O carro com suspensão baixa chamou a atenção dos investigadores da DERF. Dentro do veículo, fardos de açúcar e caixas de óleo de cozinha. Nivaldo Silva, do nascimento de 35 anos, foi preso por furto a um estabelecimento comercial localizado nos fundos da oficina dele, no Jardim Primavera. O Nivaldo Silva já é um conhecido nosso e nós já investigávamos o Nivaldo por tráfico de entorpecentes. O Nivaldo é da região do Jardim Primavera e nós tínhamos todo o conhecimento e a investigação era em cima dele por conta do tráfico. Então nós passamos a monitorar o Nivaldo e hoje vimos quando ele saiu da oficina, ele trabalha na oficina na Avenida Bandeirante e nós indo com o carro dele estava muito carregado, a suspensão do carro estava baixa. Então nós abordamos os veículos, mas a nossa surpresa é que em vez da droga o que teria lá era óleo e pacotes de açúcar. Então nós conversamos com o Nivaldo e ele acabou confessando que isso aí ele estaria furtando do depósito ali, um depósito que teria ao lado da sua oficina. Assim que nós fomos no depósito, nós vimos por onde o Nivaldo entrou e a nossa surpresa é que a oficina do Nivaldo faz fundo com essa oficina. Então os cachorros do Nivaldo é quem faz a segurança do depósito. E os cachorros é que estariam fazendo essa segurança, mas o Nivaldo é quem era o ladrão. Então o Nivaldo entrava ali pela janela e já era a terceira vez que o Nivaldo furtava os produtos ali desse depósito. Nivaldo, que já tem passagem por homicídio, ainda deve responder pelo crime de tráfico de drogas. Um tablete de uma substância aparentando ser maconha foi encontrado na residência do suspeito. Como a primeira investigação do Nivaldo era o tráfico, nós fomos até a residência do Nivaldo e lá encontramos essa maconha para realmente concretizar a nossa informação e a nossa investigação a respeito do tráfico. Nós localizamos esse tablete aí e na saída encontramos o celular e fomos checar também o celular do Nivaldo. Uma vez ladrão, consta que o celular também é roubado. Então na delegacia o Nivaldo foi indiciado, flagranteado pelo furto, pelo tráfico e pela receptação do celular. Ainda na sede da DERF, Elias Leite Mato Júnior foi apresentado após cumprimento de mandado de prisão por roubo. Alguns dias nas redes sociais aí a família do Elias Leite Mato Júnior andou postando nas redes sociais o desaparecimento do seu filho, esse rapaz, e eles constavam também que na denúncia, registrado até boletim de ocorrência, que o veículo também teria assumido um Voyage. Então nós passamos a investigar esse caso aí e logo depois a família comunicou o aparecimento do Elias. Mas, para todo o efeito, para que se retire o veículo do sistema, nós precisaríamos que o Elias viesse até a delegacia. E o pai, muito sistemático, não permitia que o Elias viesse aqui, então isso aí chamou a nossa atenção. Então nós fomos checar certinho o Elias e constava contra ele um mandado de prisão. Mandado de prisão esse que foi efetuado, pedido pela delegacia de roubos e furtos, pelo roubo que teria acontecido meses atrás. Então isso foi o que gerou a nossa desconfiança da família não apresentar o Elias para que fosse dado baixo na queixa de furto do veículo.